Rafael França é um cara muito dedicado no seu trabalho e em tudo o que faz, comprometido com o clube em que está. Então eu venho para cá muito comprometido com a história do Paraná, ciente da sua grandeza e disposto a desempenhar o meu melhor dentro de campo. Procuro marcação, uma das minhas características, marcar forte e chegar bem à frente. Ter um bom cruzamento na hora ali para virar uma assistência, essas são as minhas características. Meu sonho e meu objetivo é ajudar, sabe, por exemplo, o Paraná que hoje eu estou aqui e crescer, sabe, crescer profissionalmente, crescer em todas as áreas, não só profissional, mas dentro de mim também, sabe, me tornar uma pessoa melhor a cada dia. Eu não pensei duas vezes em vir para cá. Quando surgiu a oportunidade, eu já falei logo com o pessoal que cuida da minha carreira para poder vir. E muito feliz, cara, e motivado, sabe, nessa reestruturação do Paraná aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Pô, os garotos receberam muito bem, sabe. Dá para ver que é um grupo coeso, assim, e isso tem facilitado no trabalho durante os treinos. Tenho certeza que isso vai refletir durante o jogo, né. Esse momento é um momento que tem que saber administrar, né, a ansiedade, para poder desempenhar o nosso melhor, e não deixar que a ansiedade passe um pouco ali e atrapalhe o nosso desempenho. Cara, quando eu cheguei aqui, eu vi a estrutura, eu vi uma situação, assim, ideal para um crescimento, entendeu, de trabalho. Em todas as áreas, né, assim, fisicamente, tudo, tudo. Então, aqui eu tenho a oportunidade de crescer, então eu não vou perder essa oportunidade. Quanto antes, né, eu espero poder estrear com o grupo e jogar. Eu vejo, sim, o time pronto para jogar e desempenhar o melhor dentro de campo. O professor tem feito um bom trabalho já nesses poucos dias que eu estou aqui, já deu para perceber, entendeu, que o grupo tem entendido aquilo que ele tem passado. Então, tenho certeza que nós estamos prontos, assim, ao longo da competição também a gente vai, né, se ajustando. A gente sabe que o tempo é curto, mas a gente vai se ajustar o quanto antes, já. O torcedor paranista pode esperar do nosso grupo muita dedicação e empenho e continue nos dando força e nos acompanhe para conquistar coisas maiores. Valeu? Tamo junto.